Olá, gurias e gurias, tudo bem? Sabe quando tu tem assim um assunto que tu fica louca pra falar pra alguém e tu tem que te segurar por um tempinho? É assim que eu tava em relação a essa pomadinha. Gente, essa aqui é a colagenase. Eu sei que vocês não vão conseguir ver aí o nome da bisnaga, mas é que eu queria mostrar a bisnaga primeiro pra vocês. Tá bem complicado ali, né, de ver o nome. Essa aqui já foi, já acabou, já comprei outra. Colagenase. Gente, essa pomada, ela é um medicamento, tá? Eu comprei ela na farmácia e daí eu comprei ela, consegui comprar ela sem receita. Aí na semana, desde o início, né? Na semana quando eu gravei o vídeo, não de postagem, quando eu gravei aqui em casa o vídeo sobre o Dermaholler, pras estrias, o Vitanol, aquela junção de colágeno, naquela semana eu descobri essa pomadinha. Essa pomada, ela não é pra estria, ela é um medicamento, só que ela é muito colágeno, ela não tem ácido, tá? Não é como o Vitanol. E daí pra que ela serve? Ela serve, assim, pra curar lesões na pele. Aquelas pessoas, assim, que têm lesões nas extremidades, né, quem é diabético, infelizmente, sofre disso, né, quando a diabetes, enfim, é muito complicada de tratar, abre aquelas feridas, lesões na pele, ela pode ser usada também pra procedimentos, assim, pós-cirúrgico, pra quem quer tratar ali a região da cirurgia, a região que tem alguma coisa aberta. E aí descobri essa pomadinha, a primeira coisa que eu fiz foi tentar comprar, pra quê? Pra passar nas estrias, porque, querendo ou não, estrias é uma lesão na pele. Gente, ela não é barata, tá? Dependendo aí do local onde tu for comprar ela, tu acha ela, assim, entre 40 e 80 reais, assim, o preço dela é bem complicadinho. Comecei a usar ela todos os dias durante o dia. Eu passo ela em torno de duas a três vezes ao dia, tá? Por que que eu optei por usar o dia? Porque à noite eu ainda assim uso o Vitanol na região das estrias, noite sim, noite não. Não é todas as noites que eu uso, porque tava ficando bem irritada a região, até por causa das rolagens. Mas é assim mesmo. E o Dermaholder, sim, continua usando. E o resultado? Gente, olha só. Como eu disse, né, não é especificamente pra estria. Claro, é tudo um conjunto que eu tô fazendo, né? Eu não tô usando ela isolada. Elas estão muito finas. Gente, a estria, ela tá fina. Até como eu falei pra vocês no outro vídeo, quando a gente fala de estria, é sempre um assunto muito polêmico, né? Então, infelizmente, eu não posso falar pra tu que tá me assistindo, se pra tuas estrias vai dar certo, tá? Porque não é pra estria essa pomadinha, mas é uma pomada pra lesão na pele. Então, sabe, eu meio que liguei uma coisa na outra e resolvi tentar. Eu queria muito dizer pra ti que se tu tem estria branca, ou se tu tem estrias vermelhas, ou se tu tem estrias muito largas, eu queria falar pra ti que vai te ajudar. Mas eu não sei se vai, tá? Essa pomada, assim, tipo, como eu tô usando ela valendo mesmo, gente, isso aqui me durou, acho que quase nem um mês. Não sei. Só que tá me dando, assim, um resultado muito bom. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria um resultado, assim, muito rápido, né? Mas tem um outro lado, que o que é o outro lado? Ela não faz milagre. Ela não vai tirar a tua estria uma semana, duas semanas, um mês. Não é assim. Na verdade, não tem nenhum medicamento que faça milagre, né, gente? Só que, assim, eu acho que é uma saída a mais aí pra quem quer tratar as estrias, que, sinceramente, eu acho que vale a pena testar. Eu vou mostrar de novo, tá? A caixinha. E daí eu vou colocar a foto dela lá no blog, tá, gente? Na postagem. Tá aqui, ó. Colagenase. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo.